E aí meu consagrado, meu compatriota, meu digníssimo, meu paladino, meu conterrâneo Tá tudo bom com você? Bem, comigo tá tudo ótimo, tirando o fato de que eu tô com dor na coluna de passar 8 horas no PC Durante esse tempo aí que eu não posso sair de casa, todo dia Porque eu tô em um banquinho que não dá nem pra ser considerado um banquinho É mais um projeto de banquinho, tá ligado? Cara, isso aqui não é nem... Cara, isso aqui não é uma cadeira, não é um banco Não dá nem pra ser considerado um apoio, velho Nem, acho que... ó, 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 ó essa coisa aqui, velho Não sei nem o que é isso Tá quebrado, essa bagulha aqui, velho Acho que até aquelas cadeiras de barco, a louca da escola era melhor, tá ligado? Acho que se eu usasse o computador sentado num toco de árvore Era melhor do que se eu tava nesse banco E toda vez que eu sento pra usar o computador Nem a minha coluna tava me aguentando mais O que é mais é que eu vá tomar no que... Tá foda O negócio é, sei lá, ele vender meu corpo pra comprar uma cadeira gamer, sabe? Aliás, tu tem noção de quão cara é uma cadeira dessa? Vai passar uns modelos, uns preços na tela aí Mas a mais barata que eu achei, a mais vagabunda, era 400 reais 400 reais uma cadeira Entendeu? É mais caro que uma calça pra uma jovem de 16 anos, é isso Mano, o que que essa cadeira é feita? Na moral, ô motoqueira, hein O que que essa cadeira é feita? Na moral Por esse preço, eu não aceito menos que ela saber passar, cozinhar, lavar Aceitar a capsulada Nespresso Mas também, olha pra elas Parece um Transformers isso aí, mano É capaz de sentar nela e ela mandar um Autobots Roll Mas esse valor eu não gasto nem ficando numa cadeira Eu prefiro gastar no Uno em 1989 Porque a probabilidade de ele ser um Transformers é um pouco maior Um Transformers de Cher no Bill Mas não deixe seus Transformers Meu, olha essas cadeiras Essas cadeiras deitam Essas cadeiras deitam Não tem nem como, cara Não pode isso A cadeira olha pra lei da física e fala Caguei! Eu olho pras essas cadeiras e eu fico me perguntando se Só pode abastecer elas com Shell V Power ou só aceita etanol também? Porque o preço, né? Se é cara desse jeito, ao menos tem que ser econômico Mas voltando ao assunto do momento Como é que tá essa quarentena, tá tudo bem? Então, o seu canal no TikTok tá crescendo E já conseguiu aquela barriga tanquinho em 7 dias que aquele vídeo te prometeu? Bem, eu tô na mesma aqui Apenas com dó de quem tá fazendo EAD Serialmente, deu pena Mas na verdade, eu acho muito justo as faculdades pararem Sabe? Dar um break aí, porque Vocês vivem trancando a faculdade Agora que a faculdade trancou vocês, vocês tão reclamando? Você que já tá quase jubilando o curso depois de trancar ele por 3 anos, hein? Ou, no caso, especialidade de engenharia, ter pego o DP Mas, nossa, você já parou pra imaginar Como é que vai ser depois que essa quarentena acabar? Eu, sinceramente, tô com mais medo da quarentena do que do vírus em si Só imagina o tanto de rolê que vai ter Se tu acha o carnaval intenso, um surubão, um noronha Se prepara pra ver o final da quarentena E espera o governo liberar pra sair de casa pra tu ver o que é rua cheia de gente E vai ser rolê pra todo lado E vai ser chumas todo dia E vai ser balada de quartas Domingo Só de pensar no final da quarentena o seu fígado já arrepia Sério, definitivamente, se o mundo não acabar por causa desse vírus Ele vai acabar por causa do final da quarentena Só imagina o Fábio Assunção no final da quarentena É aquele ditado, né? Vai estar liberada a maderna Se tu parar pra pensar Por mais que a quarentena acabe A gente ainda vai estar morrendo de medo com essa história toda Então a única coisa que eu passo pela minha mente É como é que vai ser os rolê daqui pra frente Sabe, acabou a quarentena Como é que vai ser os rolê? As festas E eu imagino que vai ser mais ou menos assim E hoje é dia de balada Como é que vai ser o tato 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 Quanto maior o tato Quanto maior o engajamento O algoritmo do YouTube vai ver o meu vídeo Vai ficar... Nossa, esse vídeo é um vídeo interessante Uau! Se possível, compartilhe esse vídeo também Não sei se você vai ter empenho de fazer isso Ninguém nunca tem empenho de fazer isso Mas também não custa pedir E sim, eu falo rápido Me seguem no Insta Que é a única rede social que eu uso Porque eu já sou viciado nela Imagina se eu me viciar em mais Eu não saio mais do celular Nunca, nunca mais E é isso Desejo tudo de bom pra vocês E até o próximo